glória a Deus, aleluia, graça e paz povo amado de Deus, eita glória aleluia, santo, santo é o nome do Senhor, mais um videozinho aqui rapidinho para o canal, Deus abençoe grandemente cada irmão, cada irmã que se inscreveu, que se inscreve aí, que dá o seu joinha, te agradeço grandemente só Deus pode, aleluia pagar o que você, aleluia, glória a Deus tem feito, porque o Senhor é aquele que reina para sempre na minha e na tua vida, santo é o nome do Senhor Jesus, muito obrigado, benção de Deus, aleluia grandes coisas vão acontecer, porque tu és um vencedor, eita glória aleluia, santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus transforma, Deus muda de uma maneira aleluia, glória a Deus a qual a gente nunca imagina muitas vezes a gente fala, eu não posso, eu não consigo mas você pode, você consegue faça você mesmo sua história aleluia, glória a Deus te aproximando do Senhor Jesus Cristo te voltando para com Ele que os teus caminhos sejam voltados ao Senhor Jesus para tu vez, aleluia glória a Deus, o transformar quando a gente, aleluia se transforma em Cristo Jesus a gente se torna uma pessoa a gente vem fazendo coisas, aleluia a qual agrava o Senhor cada dia mais e mais entrega tudo ao Senhor para tu vez, aleluia quando o Senhor é aquele que nos justifica o Senhor é aquele que cuida que zela, aleluia nada nos falta não importa, aleluia o que você esteja passando se você clamar e orar e buscar e ter fé aleluia porque tudo aleluia depende da nossa fé e ao tamanho a qual eu e você crê glória, glória a Deus porque a palavra de Deus fala é impossível agradar a Deus sem fé portanto, aleluia põe tua fé em ação e tu verás o trabalho do Senhor Jesus Cristo na tua vida glória, glória seja dada ao Santo o nome do Senhor porque o Senhor assim como transformou a minha aleluia me fez um vaso novo me fez, aleluia glória a Deus uma pessoa transformada ele pode transformar a tua casa aleluia aquele que você clama para que o Senhor transforme para que o Senhor mude aleluia para que volte para os caminhos do Senhor e assim vai acontecer glória, glória, glória seja dada ao Santo o nome do Senhor e assim o Senhor diz para a tua vida aleluia estou entrando com providência estou abrindo aquela porta de emprego estou abrindo aquela porta a qual tu pensa que tu não vai entrar estou abrindo aquele processo aleluia glória a Deus a teu favor a sentença vai sair seja ela qual for uma aposentadoria um pedido aleluia glória a Deus um concurso você vai passar porque o Senhor assim já determinou aleluia glória glória seja dada a Deus ele é o Deus que reina para sempre na minha e na tua vida eita glória só glória glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo exalta o nome do Senhor que o Senhor assim te exalta em público glória glória seja dada ao Santo Nome do Senhor Jesus Cristo ele é digno de toda honra e toda glória aleluia e nada passa e oculta os olhos do Senhor porque ele é aquele que tudo vê o Senhor nunca dorme o Senhor é soberano aleluia glória glória a Deus santo e eterno Deus aleluia visite tua casa teus afazeres teu café teu pão de cada dia teu almoço porque o Senhor porque o Senhor onde tu pisai as plantas dos teus pés o Senhor vai estar te abençoando glória a Deus e o Senhor está entrando com providência na tua visão limpando aleluia glória glória a Deus problema de saúde que tu tenha visão aleluia glória glória seja dada ao Santo o nome do Senhor porque ele aleluia não deixa nada faltar na minha e na tua vida e seja qual for a prova que você estiver passando entrega ao Senhor Jesus Cristo tu verás o trabalhar de Deus na tua vida mas tem que ter fé e crer e acreditar porque o Senhor Deus ele tudo pode e ele tudo vê aleluia glória a Deus quando a gente tem ele como o único salvador da minha e da tua vida glória a Deus portanto glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus aleluia e eu oro para com a tua vida porque o Senhor é quem tem te guardado nos teus caminhos tu acha que não pode mas você pode você consegue nasce-se para vencer vencer tu és um rei tu és filho de rei tu és princesa tu és príncipe aleluia e só o Senhor é rei mas é aquele que cuida da minha e da tua vida glória glória seja dada ao santo nome do Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe e até o próximo vídeo